Ai meu Deus do céu, eu falei que nunca mais ia pegar esse tipo de aparelho da Sony, pelo amor de santo Cristo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor Sony 46 polegadas, o aparelho está reiniciando. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. De acordo com as informações do cliente, ao ligar o aparelho, ele reinicia por três vezes e após desliga e fica com o LED stand-by piscando. Pessoal, vou deixar uma dica e essa dica é muito importante para você não perder o seu equipamento. Ao transportar o seu aparelho de casa até uma assistência ou oficina técnica, não transporte o equipamento virado para baixo ou para cima. É muito importante na hora de transportar, levar o equipamento da mesma forma que ele é utilizado, em pé. Se possível, isolem ele com algo bem confortável para que não hajam imprevistos. E nunca prenda o equipamento com cinto de segurança pelas pontas, pois ao frear, você pode simplesmente trincar o aparelho. Bom, vou fazer um teste. O aparelho, apesar de não ter funcionado no balcão, ele ficou parado alguns dias e pode voltar ao funcionamento anterior, ao defeito inicial. Temos aqui a fonte conectada à rede AC. Eu não liguei a rede AC, vou ligar agora. Aqui o LED stand-by AC aciso. Vou acionar o botão power. Podemos ver que ficou verde. A backlight acendeu e temos aí o símbolo da Sony. Bom, aparentemente o aparelho voltou a funcionar normal, mas eu vou inserir algum tipo de sinal. Aqui temos o pendrive. Deixa eu acionar aqui. Procurar em vídeos. Bom, a função vídeo, obviamente o aparelho está desatualizado ou não lê a mídia de vídeo que eu tenho. É que eu faço sempre os testes nos equipamentos. E só está aqui aparecendo música. No entanto, o aparelho não desligou ainda, né? Gente, eu vou colocar o celular preso aqui. Bom, a TV está funcionando, né? Ficou alguns dias parada. Mas é necessário colocar uma imagem, né? Para testar o equipamento com imagem. Bom, deixa eu retornar aqui. E eu vou conectar o cabo da antena. E aí está o defeito. Foi só conectar a antena, que o equipamento desligou e reiniciou. Ao entrar a imagem, ele retorna a esse ciclo. Exatamente o defeito apresentado pelo cliente. Temos aí Sony de novo. Consultada sobre a decisão. Vamos ver na reportagem. E conforme ele disse, né? Agora temos o LED stand-by piscando. Bom, eu vou abrir o equipamento. Para iniciar a análise. E ver o que há de errado com o aparelho. Saibam que está por vir, seguindo o Instagram do canal, alex.eletronica. Prévias com fotos e vídeos exclusivos, aos quais não são publicados aqui. Temos aqui a placa principal. Esse aparelho trabalha somente com duas placas. A principal e a TECOM, que já é integrada ao display. E podemos observar que na placa principal, na área do driver LED, essa região se encontra escura. Infelizmente, esses equipamentos da Sony, principalmente a linha KDL, tem uma deficiência muito grande nessa parte, onde se os LEDs tiverem alguma alteração, eles tendem a fazer com que o aparelho desligue ou reinicie. Esse setor, ele é muito sensível a mudanças, infelizmente, ocorre isso. Eu tive algumas dores de cabeça com um equipamento dessa linha. E por isso, eu não peguei mais aparelhos dessa marca para fazer reparação. E como podem perceber, eu geralmente abro algumas exceções, né? E resolvi aceitar esse equipamento. Porém, já ciente disso, eu vou tentar fazer um teste diretamente, retirando aqui o cabo de alimentação dos LEDs e fazendo uma inserção de uma placa driver LED externa. Mas, contudo, eu percebo que eu deverei desligar essa parte, tá? Para que não seja reconhecida de forma alguma, pois se ele não perceber que tem os LEDs conectados, né? Não tendo um retorno, a TV mesmo assim, ela vai desarmar. Então, eu tenho que fazer com que o circuito não seja mais reconhecido, para que eu possa fazer um teste no equipamento, né? Inserindo aí uma energia de alimentação para os LEDs e verificar se ao inserir a antena, isso vai voltar a funcionar normalmente. E apesar desse diagnóstico ser comum para quase todos os equipamentos da linha KDL, o seu aparelho deve ir até a assistência técnica ser analisado por um profissional para ser diagnosticado corretamente. Não deve ser levado esse diagnóstico em conta para o defeito do seu aparelho. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados, acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Eu iniciei essa análise alguns dias atrás, antes do meu computador apresentar um problema. Então eu estou gravando agora, não sei se isso será o início do vídeo e eu perderei todos os outros arquivos, ou se vocês já estão no meio do vídeo e eu não perdi os arquivos. Mas de qualquer forma, eu estou indiciando novamente a gravação, fazendo o teste necessário para verificar se as barras de LEDs irão funcionar. Eu já apresentei um vídeo há muito tempo atrás com relação a esse aparelho, não esse mesmo tamanho, mas o modelo da Sony, a KDL. E infelizmente eu passei muito sufoco, que hoje em dia, graças a Deus, eu não passo mais. Antes eu não estava mais recebendo aparelhos de televisores Sony, justamente por conta dessa dor de cabeça que apresenta. Eu creio que muitos técnicos passam por isso. Então é o seguinte, eu resolvi não retirar mais o circuito, o CI, que faz a função de driver LED, e sim desligar completamente esse sistema. Então aqui, ele já está desligado, ao invés de retirar o CI e deixar sem, eu já desliguei para que o televisor não desligue. Pois uma das funções é identificar o problema, e aí o circuito integrado manda uma informação para o processador da TV, onde ocasiona o desligamento. Então, ele desligado, obviamente não terá essa informação, e aqui, estão vendo aqui um grupo de resistores e tal, eu já conectei todos eles aqui para fazer um teste com a placa driver LED que será inclusa aqui no circuito, e eu vou fazer o teste aqui com a minha fonte de bancada. Só mais uma coisa sobre essa placa, ela não é tão cheia de frescura com relação ao funcionamento dos LEDs, mas deve ser ligada corretamente. Se você não ligar essa placa corretamente, ela queima, tá? Mas, como eu disse, não é cheia de frescura. Se houver alterações de resistência com relação aos LEDs, se houver um LED encurto ou LED queimado, os demais irão acender, independente da corrente e da tensão, pois ali há um nível de controle para isso, tá? Então, dessa forma, os LEDs irão funcionar, seja com alteração de resistência, seja com a falta de um ou dois LEDs ou mais, irão funcionar. Ah, só mais uma coisa em relação à placa, tá? É que eu esqueci de mencionar. Não significa que os LEDs estarem funcionando, acendendo, que estejam bons, tá? Eles irão acender independente da alteração de resistência, independente da queima de um LED ou de um LED encurto, mas só não acenderá se tiver um LED aberto. É claro que os demais, que não estão na mesma barra de LED ou mesmo circuito, onde aquele LED está em série, irão acender. Mas, a parte onde aquele LED que está aberto está em série, não irá acender. Como sempre, eu passo essas informações aqui no canal para que todos tenham a ciência de que o seu equipamento precisa ir até a assistência técnica para ser analisado. Como podem perceber, o equipamento ainda está armando proteção, só que por um problema relacionado ao display. E há uma necessidade de fazer uma análise para identificar o determinado problema. E em todos os casos em que você leva o aparelho na assistência técnica e chega lá, o equipamento não tem um funcionamento, ou tem um funcionamento parcial, apresentando os seguintes sintomas. O LED stand-by acende, mas a TV está inoperante. O LED stand-by acende e, ao acionar o botão power da TV, a TV entra em proteção. O LED stand-by acende e, ao acionar o botão power, a TV liga, apresenta a logomarca e, em seguida, some, não tem imagem. O LED stand-by acende, você aciona a TV e, aí, a TV reinicia várias vezes. Ou, a TV está funcionando somente com áudio, mas sem imagem. Há uma necessidade de ser analisado, pois não há como saber se o display está em perfeito funcionamento. E, por isso, eu sempre estou passando essas recomendações a vocês. Aqui já temos a placa instalada, o aparelho funcionando. É claro que eu não podia fazer uma instalação de qualquer forma, né? Eu coloquei aqui a placa muito bem posicionada, também está completamente isolada de todo o circuito e da carcaça do aparelho. Os fios bem conectados, né? Bem interligados, soldados direitinho. O aparelho, como vemos aqui, ó, LED aceso. Deixa eu levantar ele aqui. E, aí, está a imagem linda, maravilhosa. É, o aparelho funcionando novamente. Fazer um aparelho reparado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo.